Música Voltamos então, quando na parte anterior nós dizíamos que a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural e que o único meio de nós provarmos, provarmos o que é bom da palavra, né? Assim como o paladar prova a comida, é nós ouvindo. Conta-nos uma história que certa vez um pregador, um pregador, ele recebeu a orientação que ele parasse no meio de dois arranha-céus, de dois edifícios grandes, numa cidade, numa metrópole. E a orientação é que ele dissesse, Jesus te ama, bem alto, pronunciasse bem alto. Ele não sabia a razão e o porquê que Deus orientava ele daquela maneira. E começou a dizer, Jesus te ama, Jesus te ama, gritando numa voz bastante alto, num volume bastante alto, no meio daqueles dois arranha-céus, daqueles dois edifícios. E em cima daquele edifícios, estava um homem, estava um homem que queria tirar a sua vida. Estava um homem que queria tirar a sua vida. Quando ele ouviu, quando ele ouviu aquele pregador gritando, Jesus te ama, ele parou. Ele disse, mas, se Jesus me ama, não há razão nenhuma, não há razão nenhuma para me tirar a minha vida, eu vou descer e vou aceitar esse Jesus e vou servi-lo de todo o coração. Então, aconteceu aquilo que diz na palavra. Aquele homem que estava à via de cometer o suicídio, ele ouviu a palavra, ouviu a palavra e não tirou a sua vida. Porque o homem nenhum, mulher nenhum, tem condições de tirar a vida, porque a vida é uma dádiva de Deus e só Ele que pode nos tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te convidamos para que você ouça a palavra, para que você entre numa igreja que está sendo pregada a palavra de Deus. Não só na minha igreja, mas todas as igrejas que estão pregando a palavra de Deus, que estão anunciando o Cristo como o Salvador na sua vida. E você pare um pouco para pensar. São tantas pessoas que muitas vezes estão tristes, que estão abatidas, que estão desanimadas, que não param para pensar, que não param para ouvir. Mas no momento que você para para ouvir a palavra, e a palavra de Deus tem tanta coisa linda, tanta coisa bonita, que alimenta a alma. O profeta Isaías vai dizer então que quando você ouve a palavra, a tua alma passa a viver, ouvi e a vossa alma viverá. E disse Deus, porque convosco farei um conserto perpétuo, isto é, farei um conserto para sempre, no momento que você dá valor a palavra de Cristo. Dá valor a palavra de Deus. No capítulo, no capítulo de número, vamos ler aqui, no capítulo de número 10, no capítulo de número 10 do livro de Lucas, vamos ler a palavra, no capítulo 10 de Lucas, nós entrarmos no novo testamento, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso é coisa, é coisa antiga, é coisa do passado, é coisa antiga, então nós não temos obrigação nenhuma de ouvir a palavra de Deus, não temos obrigação nenhuma de prestar atenção no que Cristo diz. No capítulo 10, verso 16, nós vamos ver aqui, no capítulo 10, quando Jesus então orientava os seus discípulos, aqui na missão dos 70 discípulos, olha a orientação que ele diz para os 70, quem vos ouve, quem vos ouve, a voz, a mim me ouve, isto é, ele está dizendo para os 70 discípulos, olha vocês, a obrigação que vocês têm é pregar o que eu digo, é anunciar o que eu tenho para a humanidade, porque aquelas pessoas que param para ouvir, elas não estão ouvindo vocês, elas estão ouvindo a mim, elas estão ouvindo a mim, Jesus está dizendo aqui no capítulo 16, no versículo 16 do livro de Lucas, no capítulo 10, quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, também rejeita aquele que me enviou, então você vê aqui, que quem ouve os discípulos, quem para para ouvir os discípulos, eles não estão ouvindo os discípulos, eles estão ouvindo o próprio Cristo, porque quando Cristo inspira uma pessoa a pregar a sua palavra, ele está inspirando a pessoa, aquele pregador, aquele pastor, aquele pregador, para que ele fale aquilo que ele quer falar para determinadas pessoas, para determinadas pessoas, eu disse que muitas vezes, aquilo que é direito para mim, e não é direito para o outro, às vezes a pessoa tem um problema, não é o mesmo que outras tem um problema, então a palavra de Deus, ela é diversificada, ela é multiforme, e ela tem um efeito sobrenatural, tem um efeito sobrenatural, por isso que quando Paulo ensinava para o seu filho na fé Timóteo, ele disse, tu meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, olha irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é como um fortificante para a nossa vida, é como se nós comêssemos uma carne gorda, eu li aqui para vocês no capítulo 2 do livro do profeta Isaías, ficar em atentamento, ouvir e comer das gorduras da terra, é como você comer uma carne gorda, é como você comer uma costela gorda, uma picanha gorda, a palavra de Deus para a tua vida, por isso que Paulo diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, essa graça que te traz vida, essa graça que te traz alegria, muitas vezes nós não sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz alegria, eu lembro que quando o livro, por 300 anos, ficou perdido, e não se ouvia a palavra de Deus, e quando o sacerdote Asdra, quando o sacerdote Asdra descobriu o livro, e ele começou a ler a palavra, quando ele começou a ler a palavra no meio do povo, o povo começaram a chorar, ouvindo a palavra, então, a palavra de Deus, ela traz sentimento para as pessoas, a palavra de Deus, ela traz vida, e traz sentimentos para as pessoas, é, eu estava lendo aqui no capítulo, no capítulo 24, no capítulo 24 do livro do Êxodo, a palavra de Deus traz obediência, veja o que diz aqui Moisés, no capítulo 24 do livro do Êxodo, versículo de número 7, e tomou o livro, e tomou o livro do concerto, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, então, a palavra de Deus, ela traz obediência, ela traz cumprimento, porque, quando Moisés estava lendo o livro do concerto, aos ouvidos do povo, aos ouvidos do povo, o povo disseram, olha Moisés, tudo o que o Senhor tem falado neste livro, nós vamos obedecer, tudo o que o Senhor tem falado neste livro, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, arrisca o que diz a palavra, eu sempre digo, queridos, que nós não temos obrigação de obedecer pastor, não, nós temos obrigação de obedecer a palavra de Deus, quando Josué, quando Josué entrou na terra prometida, o povo fizeram novamente um concerto com Josué, assim como que tinham feito com Moisés, e eles disseram para Josué, Josué, tudo o que o Senhor falou, através de Moisés, através da tua boca, nós vamos fazer, e aí, quando no capítulo de número 15, quando Josué viu o povo coxinhando em dois pensamentos, Josué chamou o povo e disse assim, olha, vocês escolhem a quem servir, se vocês querem servir o Deus dos vossos pais, o Deus dos amorreus, se vocês querem servir o Deus que vocês serviam no Egito, aos deuses egípcios, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, é livre, vocês estão livres para fazer o que vocês bem entender, agora disse, eu e a minha casa, eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, e aí, meus queridos irmãos, quando o povo toma uma decisão de servir a Deus, de ouvir a palavra, de obedecer a palavra, Deus vai blindar e blindar ele, com as bênçãos celestiais, com as bênçãos do Senhor, às vezes você pergunta, mas por que que eu sou privado de tantas coisas, e eu vejo o meu amigo, o meu irmão, às vezes ganhando o salário mínimo, alegre, feliz e abençoado, mas você vai ver, ele tem Deus no coração, você vai ver, ele obedece as leis do Senhor, e porque ele obedece as leis de Deus, Deus vai também o abençoar, com toda sorte de bênção, Moisés então tomou o livro, tomou o livro, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos, então, a palavra, o ouvido, provou, o ouvido, provou o paladar, o ouvido então, vai provar o paladar, ou melhor, o ouvido vai provar a palavra, e vai gerar, nele, obediência, obediência, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa, parar para ouvir a palavra de Deus, parar para ouvir a palavra de Deus, não é ouvir o pastor Barreto, que está aqui na Vale TV, não é o pastor Barreto, que está usando, este espaço, de meia hora, trazendo sempre uma mensagem, para o teu coração, é porque Deus, é porque Deus está interessado, em te abençoar, nós não queremos que você, mude de religião, porque religião não salva ninguém, religião não salva ninguém, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu tenho a minha religião, religião nunca salvou, e nunca vai salvar ninguém, agora, a obediência, a palavra de Deus, a obediência, a palavra de Deus, esta sim, esta, quando você obedece, a palavra, Deus tem responsabilidade, por ti, olha aqui, o versículo de número 4, diz assim, o que é direito, nós vamos escolher, para nós, como é que você vai escolher, alguma coisa boa, para você, se você não ouve, não ouve a palavra de Deus, aí, a continuação do versículo, conheçamos entre nós, o que é bom, como é que você vai saber, o que é bom para ti, o que é bom para ti, se você não para a palavra, para ouvir a palavra de Deus, às vezes você, está triste, abatido, desanimado, e muitas vezes você, quando, você ouve um programa, você desliga o teu receptório, quando você tem alguém, um pastor pregando, a palavra de Deus do rádio, você desliga o rádio, e aí eu te digo, você nunca vai ser abençoado, porque você não ouve, porque o ouvido, prova as palavras, como o paladar, prova as comidas, como é que você vai comer uma comida, se você nunca provar, como é que você vai saber, que uma comida é boa, se você nunca provar, né, às vezes você tem, você olha o prato, e você, diz assim, eu não gosto disso, mas como é que você vai saber, que você não gosta, não gosta desse, desse alimento, se você nunca provou, como é que você vai saber, que a palavra de Deus, não vai te fazer bem, se você nunca parou, para ouvir a palavra, pare para ouvir a palavra, pare para ouvir a palavra, nós vamos orar por ti, e Deus vai, te abençoar, vai te abençoar, você que parou, para ouvir a palavra de Deus, nesse dia, Deus pode te curar, sim, Deus pode te curar, Deus pode alegrar o teu coração, porque a palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz alegria, ela traz sentimentos, quando o Esdra, ele leu a palavra, o povo começaram a chorar, de alegria, e de sentimento, porque eles não, faziam 300 anos, que eles estavam privados, de ouvir a palavra de Deus, nós queremos orar por ti, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado filho, nós temos pregado, nesta noite, neste programa, a tua palavra, nós queremos Senhor, que tu abençoe, esse amigo, esta amiga, que parou, para ouvir a palavra de Deus, e que está provando, do maior sabor, através do seu ouvido, o sabor da palavra, e temos certeza, que a palavra, vai cair no coração, vai descer ao coração, e o coração, vai ser fortificado, com a tua palavra, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, volte a nos ouvir, os próximos programas, querendo Deus, até lá, saudamos a todos, com a paz, do Senhor. Amém. Amém.